E o líder do PR, senador Blairo Maggi, do Mato Grosso, anunciou que o partido no Senado deixou a base aliada e agora é oposição ao governo da presidenta Dilma Rousseff. O motivo, de acordo com o senador, foi o não retorno do partido ao Ministério dos Transportes. Segundo ainda Blairo Maggi, cabe aos deputados do partido seguirem o mesmo caminho.